Desenvolvido Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu estou na queda da minha mãe Se inscreva aqui embaixo Vem com o sininho para receber tantos meus vídeos E roda a bilheta! Mas, baby, você está na minha mente E eu não sei porquê Mas o sentimento está bem Você vê? Você é uma hora, você é para mim Oh, você é para mim Você é para mim Estou dançando em a moonlight Estou dançando em a luz Estou tão bem Estou dando você até o céu Estou dançando a luz Quem você faz isso? Desenvolvido Yang não Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não.